Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série Ramarim Inspira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre saia midi. Porque a saia midi é febre, a gente já sabe, né? Isso vem se confirmando a cada estação e no verão não vai ser diferente, a saia midi vai estar com tudo. Mas antes de falar mais um pouco sobre a saia midi, eu vou apresentar a minha companheira desse vídeo, que é essa sandália preta luxuosa da coleção de verão 2016 da Ramarim. Gente, essa sandália não é um poder e aqui na frente tem esse acabamento em pedraria que transforma essa sandália numa verdadeira joia. Então assim, muita gente tem medo de usar a saia midi, muita gente ainda tem um preconceito, ainda torce o nariz pra esse comprimento, né? O que é o comprimento midi? É aquele comprimento que vai do joelho pra baixo. Então, muita gente fala assim, ai, isso é roupa de velha. Então muita gente ainda tem esse preconceito por ser uma roupa de velha. Muitas pessoas também tem medo de usar, ai, porque eu sou baixinha, ai, porque eu sou gordinha, eu acho que não vai combinar. Como eu já falei na outra série, na outra temporada do Ramarim Inspira, eu acho que a gente tem que usar o que a gente gosta. Ai, eu sou baixinha, eu sou gordinha, mas eu amo saia midi. Então usa, aposta e seja feliz e não liga pra opinião dos outros. Eu sempre comento isso, se a gente for se importar com a opinião dos outros, a gente não usa nada. Porque vamos combinar, não tem coisa melhor que a gente se olhar no espelho e se amar, né? Então se você gosta desse comprimento, se você gosta dessa tendência, usa e arrasa. Então agora eu vou mostrar duas opções de looks usando saia midi. No primeiro look eu vou usar a saia midi jeans com cintura alta. O jeans é uma super tendência também pra esse verão, ele tá com tudo agora. Então combinando jeans com a saia midi fica perfeito. Vou usar essa saia com a cintura mais alta e vou apostar no cropper top, que é uma opção legal. Então essa é a minha dica, se você ainda não tá segura pra usar esse tipo de comprimento, você aposta na saia com a cintura um pouco mais alta e o cropper top, que assim o look fica bem descolado. Mas se você não gosta de cropper top, você pode apostar também na camisa. Eu usei agora no segundo look uma saia preta, de cintura alta também, com uma camisa jeans. Dessa maneira o look fica bem descolado, não fica aquele look muito formal, que muita gente tem medo de usar a saia midi com medo que pareça muito formal, né? Então você pode apostar assim na camisa jeans, que é uma coisa mais descolada. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado dos looks, espero que tenham gostado das dicas. Fiquem ligadinhas que já já tem vídeo novo com novas dicas. Um super beijo e até o próximo. Tchau!